Fala pamonhas e pamonhas beleza? Aqui o Fredo e como prometido pra vocês eu vou jogar Roblox, só que vou jogar Brocaven e fiquem com a zoeira. Só que primeiro, se inscreve no canal, deixe o like e ativa o sininho e comente. Já vou logo, invadir a casa de alguém porque nóis se cria. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai da merda, vai da merda. Oxi, cadê ela? 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 Senhora? Senhora? A senhora é funcionária da Assembleia? Não. Se a senhora não tem problema, por que está correndo? Se a senhora não tem problema, por que está correndo? Se a senhora não tem problema, por que está correndo? Se a senhora não tem problema, por que está correndo? Se a senhora não tem problema, por que está correndo? Se a senhora não tem problema, por que está correndo? Se a senhora não tem problema, por que está correndo? Se a senhora não tem problema, por que está correndo? Se a senhora não tem problema, por que está correndo? Se a senhora não tem problema, por que está correndo? Se a senhora não tem problema, por que está correndo? Se a senhora não tem problema, por que está correndo?